E aí galera, meu nome é Giovanna e nós estamos aqui na São Paulo, paraquedismo. Esse dia maravilhoso, domingo, céu azul em Boituva, vamos conhecer a nossa próxima vítima aqui, que é a Graziella. Vítima cabona, prazer, eu sou a Gi, você é a sua paparazzi do dia, câmera woman, estou vendo que você já está equipada. Estou equipada. Dá uma voltinha para a câmera. Só falta mais um pouco de coragem. E aí, primeiro salto, Grazie? Fala do teu apestado. Como você está se sentindo? Não, não vou falar isso aqui. Estou me sentindo com medo, mas eu confio nele. Confia, né? Perfeito, trouxe todos os amigos para saltar junto com você. Eles me trouxeram. Perfeito, e o importante é que vai voar, né? O destino nos trouxe. 12 mil pés, 200 km por hora, muita diversão e segurança. Vamos nessa? É isso aí. E aí, Grazie. Olha só de paraquedas, hein? Só de paraquedas, né? E aí, Grazi? E aí, Grazi? Já olhou para baixo? A pista está bonita? Estamos chegando, hein? Chegando na metade dos caminhos. Vamos subir? Vamos lá. E aí, Grazi? E aí, Grazi? E aí, Grazi? Incrível mulher, parabéns, mandou muito Obrigada Como é que você está sentindo? Estou com as pernas bambas Mas eu estou muito feliz, sensacional Belo, solta aqui com a Grazi nação Fala para o arquidismo Opa, opa, não é aqui Não, você é comigo Então vem comigo Talvez eu não seja a primeira, tá? Vai ter... não, porque eu faço com a minha E aí Grazi? Se ele falar, eu faço Conta aí, primeiro salto? É, primeiro salto Preparadona? Preparada Equipada? Entendeu o treinamento direitinho? Entendi, eu só tenho dúvida do óculos Está aí atrás Bora se divertir então? Vai Bem-vindo ao seu palco do arquidismo Bom primeiro salto para você Aproveita o máximo, hein? Então, faz, faz Essa keep a lighter Doesn't mean I'm over Cause you're gone What doesn't kill you Makes you stronger Stronger Just me, myself and I What doesn't kill you Makes you stronger Stand a little taller Doesn't mean I'm lonely When I'm alone You heard that I was starting over with someone new They told you I wasn't moving on and over you And thinks that I'd come back, I'd come back sleeping Buu deus! I got you! I got you! I got you! I got you! Let's go! Let's play it! We're on the right side of the left Let's play it! Beleza E você, tá bom? Eu tô metrando o caminho agora, hein? Como é que tá o voo? Tá suave? Agora não tem muito mais Vamos por aqui, então Isso aí, ó, vamos continuar subindo Beleza Tem algum corintiano aqui E aí, Gássio? E aí Vai me beijando ou vai? Vai Vai É Fim É формa Fim Música 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 Não, muito bom.